Fala Somones, bem-vindo ao Clém, então hoje eu gostarei de apresentar aí o meu, a duplinha né, dinâmica, seu Ventoso e o seu irmão brother, o Arrepiante. Então, Ventoso e o Arrepiante, eles são o Jack and Lantern, respectivamente, de vento e de água, né, eles são aí uns Summons que, infelizmente, as portas se fecharam pra eles no céu e no inferno, como eles não tinham aonde ir, ficaram aqui no mundo do Summoner's War, né. Então, aí no Summoner's War a gente tem alguma utilidade pra eles, eles só dão uma visitinha na Terra aí no dia 31 de Outubro, sei lá, o dia do Halloween. Então, no dia do Halloween eles visitam o nosso plano físico e os demais dias tá aí nos nossos planos de Summoner's War. Então, pra quem não conhece aí o Arrepiante e o Ventoso, eles são os Summoner's War, beleza. O ideal deles é pra Kairos, porém o Arrepiante pode ser utilizado em outros lugares também, talvez em Toa, eu já usei ele pra tentar matar o Zerato na Toa e também contra Chloe e por aí vai, né, times que ficam bufando. Agora, vamos lá, então, conhecer um pouquinho mais deles, falar dos seus atributos. O Ventoso, ele tem um HP razoável, 7100, ataque aí um pouco baixo, com a 509, defesa razoável, 460 e velocidade razoável. Então, ele é bem mediano nos seus atributos. Agora, o Arrepiante, ele tem um HP mediano, 6780, um pouquinho mais baixo que o Ventoso, o ataque um pouquinho melhor, 541, mas ainda não é grandes coisas. Defesa e velocidade, bem pareado com o Ventoso, ou seja, eles são muito parecidos. Quando eles despertam, o Arrepiante tem uma skill leader, né, pra masmorra, 40% de precisão. Eu, particularmente, não gosto de skill leader de precisão, porque normalmente, sumam que necessita de precisão, você já coloca precisão nele, né. São muito poucos times que você faz que necessita de precisão, assim, muito alta, né, um time assim, ah, 5 caras que necessitam de precisão. No máximo, 1 ou 2, e esse 1 ou 2, você vai deixar uma precisão alta nele, né, então, cabe que é pouco utilizado. E o Ventoso, ele ganha a skill leader que eu acho mais interessante, defesa na masmorra. Então, se você tá com dificuldade pra subir na masmorra, é, líder HP, pra mim, a melhor segunda defesa. A terceira melhor, são as únicas três leaders que eu uso, é Speed, a Speed é boa, mas quando você já tá fazendo B10, você não precisa mais da skill leader HP e defesa, aí você usa a skill leader pra diminuir o tempo da run, né. Tirando isso, HP e defesa pra mim são as melhores, e já usei resistência em dragão e masmorra de escuridão, né, mas não uso mais. Então, vamos falar aí das suas habilidades, a primeira e a segunda skill dos dois são idênticas. É, a primeira skill, a trapaceira, ataca o inimigo três vezes, cada ataque tem 30% de chance de diminuir a velocidade do alvo. Beleza, então, três chances, aí é quase certo que ele acerta pelo menos uma vez, né, um terço aí das vezes. Maximizada aí a chance vai para 30%, 45%. A segunda, Canção do Vento da Noite, ele buffa todo o seu time com crítica, que aumenta 30% da sua taxa crítica, e mais velocidade de speed, mais os dois buffs por duas rodadas. Então, muito bom porque eles dão slow no alvo e dão speed pra você. Na taxa crítica é apenas um bônus, né, um desbônus já que aumenta o cool time da skill. Mas, é, por exemplo, você tá lá contra o Gigante, você tá lá contra o Dragão e principalmente em Nekro, né, que eles são mais ideais, eles diminuem a velocidade do boss e aumentam a velocidade sua. Isso é uma coisa que o Bernard e a Shannon fazem, né, que todo mundo gosta de Bernard e Shannon. Buffa speed e dá debuff de speed. Então, você fica ganhando vários turnos e é só um sumo que faz esse combinho que o Bernard e Shannon fazem, ou Bernard Spectra, né. Então, muito bom por isso. Agora, a diferença deles é a passiva. O que que rola aqui? O Ventoso ganha um escudo toda vez que ele leva uma porrada, e esse escudo que ele ganha é 20% do seu HP total, beleza? Ele, aí quando chegar a vez dele, se o escudo já, já como fala, tiver desativado, ele tem a possibilidade de ativar o escudo novamente. Estão fazendo um exemplo prático aqui, o meu vai ter 14.500 mais ou menos, 20%, vai dar uns 2... Quase 2.500 discos, o meu tá arrumado de defesa, porque... Viont, né, a minha vida de Viont é tenebrosa. Agora, comprei speed, comprei essa runa horrível, né, mas só pra completar set, porque eu só tenho defesa nessa bodega, quando não é o que lixo que é. Então, meus fumes ficam tudo... Ah, por isso que ele tá com defesa, mas o ideal é HP. Pra melhorar esse escudinho dele, né. Mas... O que que é bom também, que eu percebi, que quando o ataque é multi-heats, ele... o segundo... a partir do segundo hit, ele já ativa o escudo. Por exemplo, você tem aí... vamos ver aqui, alguém multi-heats. Vamos lá, os iflits que todo mundo conhece, tem esse aqui que dá 3 hits, né. O primeiro hit, ele vai apanhar o ventoso, mas aí ele vai ativar o escudo, e no segundo e terceiro hit, ele já vai... o iflits já vai bater no escudo dele. Então, contra os sumos multi-heats, ele é bastante interessante, fica bem interessante pra tanker, né. Mas... Eu esse pra tank, não tô focado nele, só uso ele em necro. Beleza, agora vamos falar aqui do arrepiante. A astúcia, ele rouba um efeito, que é melhor do que remover o efeito, é roubar o efeito benéfico do alvo. Sua velocidade de ataque aumenta de acordo com os efeitos benéficos que ele tem atualmente. Então, se ele... já começou com o buff lá de ataque, da minha Shazum, já vai aumentar a velocidade dele. Aí o alvo lá, a Chloe, tem lá a invencibilidade e imunidade, ele bateu na Chloe e roubou os dois, aí ele vai ficar com três buffs, ou seja, vai aumentar ainda mais a velocidade dele. Então, muito boa essa... essa astúcia do arrepiante. E todo ataque dele é três hits, certo? Ele pode roubar até três buffs. E é 100% de ativação, ao contrário do slow, que é 30% de ativação. Então, ele tem 100% de chance de três vezes roubar até três buffs. Lógico que precisa aqui da precisão, né? Foi daí que eu runei ele de Violent Focus. Beleza? As runinhas dele aqui. Mas se for usar ele pra necro, que atualmente eu não tô usando ele, porque eu tô tentando fazer um time pra necro B9, e B9 é de vento, né? Então, quebra as pernas dele. Embora eu tô fazendo um necro B8 com muito sacrifício. Então, eu coloquei Focus aí pra ele, ele ficou aí com uma precisão de 55%, né? Que eu tinha essa Focus aqui, que dá o 15%, muito bom. Mais uns 20% da Focus. Pra caso haja alguma necessidade de eu usar ele, eu já usei ele no dragão B10, mas num teste. Mas derrolou sete minutos, aí tirei. Preferi tirar. O ventoso, já usei ele pra necro, e a build ideal pra necro é Violent Revenge. Então, aqui, coloquei as Violent que sobrou, né? Então, aí, quebrou as pernas. A precisão dele ficou em 32% pela ausência do Focus, mas, dá o quebra-galho. No caso aqui, eu não vou mostrar o ventoso em ação, porque meu último vídeo, eu fiz propositalmente pra mostrar o ventoso em necrópolis, né? Então, vou deixar linkado aí. Caso não tenha ainda colocado a descrição no vídeo, que eu vou explicar no PC, aí, você pode ir no vídeo anterior, que tem lá os conquistadores de runas. Beleza? Que lá vai tá aí, no finalzinho, vai tá o necrópolis, onde eu mostro o ventoso. Vou mostrar aqui o... arrepiante no... B9, né? Que ele é ideal aqui pro B9, e o dragão B10. O gigante é B9. Por quê? O gigante, ele se buffa os cristais com ataque e defesa, então, muito bom remover dele, então, o... arrepiante fica no... como se fosse o retirador de buff, né? No caso, no dragão B10, que a maioria dos vídeos que você encontra na internet do arrepiante, é ele no dragão B10, é porque ele rouba a imunidade do boss. Então, automaticamente, ele roubou a imunidade do boss, ele não sofre docks, né? E já remove a imunidade pra o boss já levar a quebra de defesa e o pessoal ir direto no boss, né? Já que o cristal, de qualquer forma, vai remover os docks do dragão B10. Aqui vai ficar um time bem lento, porque só tem o meu Teomaso bem mais ou menos pra passar. Era pro Veromus, ele tá... ele não fica escalado pra... pra gigante B9. fica o Sigmarus, mas o meu Sigmarus tá sem runas. E como eu sempre uso o Skill Leader de HP a partir do... do B8, aí o Veromus teve que... ficar escalado aí, né? Então foi por isso. A minha... a minha Mega... ela não tá de Speed, ela tá de Violent, porque eu só uso ela aqui no dragão B9. eu já usei ela no dragão... ó, no gigante B9, já usei ela no dragão B10, mas tirei ela, coloquei o Estique, eu precisava de duas curas lá. Aí ela fica aqui no dragão... no gigante B9. O que eu gosto do Dot dela, né? é sempre bom no boss, pra matar mais rápido. Além dela remover o buff. E no lugar... quem que fica no lugar aqui que eu tirei? Eu tirei foi a perna. Do... do arrepiante. que eu tenho a perna aqui no meu time, que aí ele... meu time faz uma média de 3 minutos. Aqui o gigante B9. Eu acredito que quando eu voltar a pôr o Sigmaros aqui, né? Com 3 núcleos, vai ficar bem mais interessante. Talvez eu consiga reduzir meu tempo aí pra... 2 e 10. Ó, 2 e meio, pelo menos. Aí vai ficar bacana. Que era se eu fazer aqui 3 e meio? Que era o... que eu nem lembro quem que ficava no lugar do perna. Aí coloquei a perna, diminuiu pra 3 minutos. E assim a gente vai melhorando o nosso tempo, né? Aí já deu slow no boss. Aí ele fica ocupando a speed, né? Então fica... da hora. A Mega colocando altos docks. Pra matar o boss mais rápido. O Thelmas não quebra a defesa. Muito bom pra ele. Se eu já passasse 100% de chance aqui, aí rolaria de... Corriente de líder, né? Temos aí 3 doteiros aqui. Thelmas, Megan e Veromos. Pra esses mini boss e o boss mais rápido. Aí vocês viram, meu time aqui, ó. Eu uso 2, 5 estrelas. O B9. Tipo, de boa. Desde que você consiga uma skill leader de HP. Né? Dá até pra você fazer gigante B10. Se você tiver uma skill leader de HP. Ou se você tiver muito, mas muito bem runado. Já que a maioria dos meus sumos aqui... É 9 estrelas. Ó, runa level 9. A maioria tem 5 estrelas, né? E 4 estrelas. Tem mais 4 estrelas do que 6 estrelas no sumo. Aí, vamos lá. Termina rápido. E aqui também é um arrepiante no B9. Ele tem vantagem elemental. Que torna bastante eficiente, né? O boss da Glancy Hit. Beleza. Certinho. Agora, roubar o buff agora. Roubou o buff. Deixou o slow. Aí, o mais importante de roubar é esse daí, né? Mas, a Mega já fez o favor de retirar. O único problema do Jack aqui é que ele dá 3 hits, né? Então, ele aumenta muito o counter do boss. Aí, ele se buffou 4 buffs. Agora tem 3. Então, a velocidade dele aumenta bastante aí. Olha lá. Ele tá mais rápido do que um bocado de galera. Eu não sei quantos que aumentam. Olha lá. Roubou o buff de ataque do boss. 3 turnos de ataque, né? Era pra ser 2. Então, fica assim, né? O... Caso morreu. Mas, Chazum vai fazer o favor. 1 morreu agora. Foi prometido. Foi na frente. Mas, agora, o boss já vai morrer facinho aqui. Já tá com 3, 4 dots. 5 dots. 6 dots. Aí, morreu. E, assim, o Jack, o arrepiante, é em ação, né? Então, ele fica legalzinho. Ih, olha que rono horrível. E é essa a minha vida. Só fazendo uma rápida retrospectiva, né? Do meu... Do meus últimos vídeos. Eu comecei a upar aqui... Sumos Novos. Comecei a upar o Zinco. Upar meus Dark aqui, né? O pauzinho com o Pei aqui, High Elemental Dark. O Crow. Tocou na masmorra Dark. Hoje, a masmorra dele. Pra arranjar mais 3 food pra ele. Passar ele pra 5 estrelas. E gastei quase 1 milhão de card mana, velho. Cadê aqui? Que olha esse evento do Anjomon, que é que me fez. Eu tinha 120 espaços, eu acho. Aumentei pra 165. Cadê aqui? Olha isso daqui, tudo ganhando XP. Não tem nem espaço. Espero que dê pra fazer pelo menos 2, 6 estrelas com isso daqui. Né? Descobri que fazer B2 nem Anjomon é bem melhor do que B3. Descobri só no último dia. Consegui 38 Anjomons. No B3 consegui 27. No B2 consegui 38. Então foi muita diferença. Né? Mas enfim. Voltando aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o... O review do... Eles é Necropolis. Porém arrepiante, ele... É mais... Ele é mais versátil. Dá pra você usar em outros lugares. Agora o Ventoso. O maior potencial dele é Necropolis. E também tem a skill leader dele. Que talvez pode quebrar a galha aí. Até você ter uma líder de HP em Kairos. Beleza? Então vou finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. E... Boas sumonadas, galera. Fui. Boa. 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 Agenda por um, pela passageira.